Estamos aqui no Porto de Bahia Formosa, onde vende peixe Quanto é o quilo aí do peixe, amigo? É o peixe do peixe Esse aqui, esse aqui é o que? 20 reais o quilo, né? Bom demais Aqui é onde vende peixe, é, Beto? Chegou agora esse peixe, é? Agora, não está pegando nada Zerado E aí, Ana? Esse aqui você vai levar, é? Um cavalinho, um cerro Aí eu vou fazer E aí E aí E aí E aí E aí E a casa, né? A gente está Na beira-mar A maré ainda está cheia, né? Vai secar e tirar as piscinas naturais E aí E aí E aí E aí E aí E aí